Um sorriso De onde brota um mundo Até então Submergido No repouso do descaso A fenda do humilde Onde habito Encontro do real Com o passo Nunca imaginado Nele A imagem antevista Lembranças da montanha Meu cavalo subterrâneo Ele já vive em mim Um coração enorme Que só restava conhecer Ele já vive em mim Um coração enorme Que só restava conhecer Penetrar O reino do silêncio E te escutar Como pedra Feito rachadura É tempo de escuta É tempo do desconhecido Embrenhar-se Embrenhar-se em incertezas Embrenhar-se em incertezas Difícil 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 O conflito sempre Se renova Em estado de pedra Em estado de pedra Em alto mar Em alto mar Em alto mar Como esfinge Em alto mar Abrir caminho Em estado de pedra Comemórias do futuro Sou labirinto vivo Sou labirinto vivo Vazio do sono Sou labirinto vivo Vazio do sono Quem disputa o território Acaba ferido Cavalgar somente No flamejo da noite E aprender a ser Atravessar o mar Onde repousa O que se esqueceu Fazer dos passos Joutreim Um retorno a si República patro опред이드 Opinor È Pro Detajano Atlântico Dot Atlântico Visio Atravessar o mar Lé 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 Falar somente o necessário.